A empresa que alugou o terreno da antiga serraria Mortari se manifestou favorável à preservação da chaminé histórica. A Calona Cardoso tem os detalhes. Boa tarde, Calona. Boa tarde, Cid. Boa tarde a todos. É isso mesmo, é uma empresa, uma rede de farmácias, então, que construiria mais uma farmácia ali nessa esquina, que é da Avenida Leste Oeste, esquina com a Avenida Rua Duque de Caxias, aqui na área central de Londrina. Nós já acompanhamos toda essa polêmica, na semana passada, a indústria, a estrutura que ficava ali nesse terreno foi demolida e depois, então, nessa semana, a chaminé histórica também seria demolida, mas essa ação foi suspensa pelo próprio prefeito de Londrina, Marcelo Bellinati, que inclusive se manifestou nas suas redes sociais afirmando que a história da cidade precisa ser mantida. Isso porque ali ficava a indústria mortare, que é muito tradicional, bastante conhecida aqui na cidade, que inclusive foi a primeira indústria instalada aqui na cidade de Londrina, a primeira indústria londrinense, faz parte da nossa história e o poder público quer preservar essa chaminé. Inclusive, então, agora a rede de farmácias se manifestou a favor de que seja realmente mantida essa chaminé, que seja preservada essa parte da história da cidade. Através de nota, eles esclareceram que não são proprietários do terreno, essa rede de farmácias, e que deve realmente alugar uma loja do imóvel comercial, que aí sim será construído por investidores e que a obra está sendo feita por esses investidores e não pela rede de farmácias. Mas, através da nota, eles esclareceram que a empresa é sim favorável à manutenção da chaminé, que representa um marco e uma história da cidade que deve ser preservada. Nós a continuamos, então, acompanhando toda essa mobilização do poder público para preservar a chaminé. Porque não basta apenas assinar o papel, né, Cid? Tem que ter ações muito convictas, muito concretas para que essa chaminé, ela precisa de manutenção para que ela seja mantida e a história seja preservada. Com você.